Eu acho que qualquer pessoa desse mundo tem segredos, coisas que às vezes a gente não quer que outras pessoas saibam. Talvez seja por vergonha ou por simplesmente ser algo nosso, que não tem nenhuma necessidade que outras pessoas descubram ou saibam. Mas eu creio que caso alguém descobrisse esse tal segredo, o máximo que ia acontecer é ficar muito puto ou envergonhado. Mas eu acho que nunca chegaria ao ponto de tirar a vida de uma pessoa só porque ela descobriu o seu segredo. Esse é o caso de Mark Redwine, ele teve a coragem de tirar a vida do próprio filho porque o filho descobriu o seu pior segredo. Dylan Redwine era um garoto norte-americano de 13 anos, que até então tinha a vida completamente normal. Só que um pequeno detalhe foi crucial para toda a sua história mudar, que era o fato dos seus pais serem separados. E aí então, a vida de Dylan era absurdamente agitada. Basicamente, a vida dele era dividida. Ele ficava metade com a mãe e metade com o pai quando era feriado. Os pais do Dylan e do seu irmão mais velho brigavam direto pela guarda dos filhos. E obviamente, isso prejudicava a relação de ambos. Principalmente a de Dylan, porque ele não gostava nem um pouco de ir para a casa do pai. E era pelo fato do Mark, o pai, ser muito isolado da sociedade. E também pela casa do pai ser muito distante da casa da mãe. Até que em um feriado de ida ao pai, junto com o seu irmão mais velho, algo absurdamente inusitado aconteceu. Dylan e o irmão, Corey, encontraram algo totalmente fora do normal no laptop do pai dele. Basicamente, eram fotos onde o pai estava vestido de calcinhas e roupas femininas. E também comendo fezes em fraldas. Eu não estou zoando. É exatamente isso que você ouviu. É sério. Óbvio que os filhos, depois de ver isso, ficaram totalmente sem reação. Não sabiam o que fazer. Porque, mano... E depois deles terem visto as fotos, foi gerado um sentimento de raiva. Principalmente pela parte do Dylan. Porque várias vezes o pai tentava passar uma lição de moral, dizendo que o irmão não era um bom exemplo. Então o Dylan, ele pediu as fotos para o irmão. Porque o irmão ficou com as fotos. E ele disse que na próxima vez que ele fosse ver o pai, ele ia mostrar quem era o mau exemplo. E de fato, isso aconteceu. Dia 23 de novembro de 2012. Foi um dia de ação de graças. Um feriado muito comum para as pessoas que moram nos Estados Unidos. E como de costume, o Dylan foi passar o feriado com o pai. De fato, ele fez o que prometeu. Sem perder tempo, ele simplesmente confrontou seu pai. E se questionou do porquê aquelas fotos. Pai e filho começaram a discutir muito hard, muito frenético. Daí o Mark, o pai, ficou simplesmente muito furioso. E aí, meus amigos, ele pegou uma faca. E simplesmente golpeou o filho inúmeras vezes na parte da cabeça. E sim, ele tirou a vida do filho. Ele destrinchou todo o corpo, para ser mais específico. E logo após isso, dele destrinchar todo o corpo. Ele simplesmente pega o resto e joga em uma montanha que tinha perto de sua casa. Os dias se passaram. E obviamente, a mãe estava tipo, mano, cadê meu filho? Tá ligado? E o Mark precisava de alguma desculpa para falar. Tipo, mano, onde é que está o Dylan? Está em tal lugar. E ele fez isso. O pai falou para a mãe que o Dylan tinha ido pescar. Ou então, tinha ido à casa de um amigo. Ele não tinha certeza daquilo. Só que a Elaine, que é a mãe, simplesmente desconfiou. Porque, mano, primeiro, que o Dylan falou que não gostava de pescar. Em uma conversa qualquer de mãe e filho. E segundo, que a mãe sabia que o filho não tinha amigos na cidade. O Mark, afrontado, ele então deu a hipótese de que o filho teria ido para a floresta e tinha se perdido por lá. Com uma pequena investigação que foi feita pela polícia. Foi encontrado sangue pela casa do pai. Que, mano, eu não sei. A polícia, às vezes, é muito burra também, velho. Porque o Mark, sendo novamente um ótimo ator. Ele falou que tinha sido de um machucado de Dylan qualquer. E que era só aquilo. Era um machucado, tá ligado? E adivinha? Os policiais acreditaram. Tipo, tá, cara. Como assim? E aí, então, por mais que ele fosse o principal suspeito, não tinha nada contra ele. Ele sempre era um bom ator e falava desculpas muito boas. E depois de longos dias, a polícia simplesmente encerrou o caso. Porque, mano, não tinha nada. E meio que deu uma certa ignorada nessa busca ao Dylan. Porque, simplesmente, como não tinham achado nada, não tinha mais o que fazer. Ou seja, até então, pro Mark, tudo tava dando tudo certo. Tava perfeito. Só que em 2017, tudo mudou. Porque em uma das montanhas, perto da casa do Mark, encontraram um crânio. E esse crânio era nada mais e nada menos do que do Dylan. O crânio foi levado para os policiais e então as investigações começaram. E o que se tratava de um desaparecimento, agora poderia ser considerado, de fato, um homicídio. O Mark, ele foi levado ao julgamento, só que ele tinha boas respostas. Falaram que, talvez, aquele crânio, quem tinha feito aquilo, teria sido um urso na floresta. E é uma desculpa muito bem, tipo, muito bem convincente, convenhamos aqui. Só que, graças à perícia e o estudo no crânio do garoto, foi notado vários furos do que parecia ser objetos pontiagudos. Que, no caso, teria sido as facadas que o Mark deu no próprio filho. Mas, mesmo tudo isso apontando pro Mark, faltava algo que não restasse mais dúvida. E comprovasse que o Mark teria feito tal coisa. E, finalmente, surgiu esse algo. Porque se lembra que o irmão do Dylan, o Corey, tinha as fotos do pai? Então, o Corey resolveu revelar pro juiz esse grande segredo obscuro do pai. E de que, tanto ele, tanto o Dylan, tinha descoberto. Tinham as fotos em mãos. Que o Dylan foi pra casa do pai, disposto a confrontar sobre seu segredo. E, depois de todas essas evidências, só apontava pra um único suspeito. E aí, meus amigos, o Mark não resistiu à pressão. Ele confessou tudo. O próprio Mark admitiu o que tinha feito. Porque o filho resolveu confrontá-lo e julgá-lo pelas fotos. Que, no conceito deles, as fotos eram lindas. E, por causa disso, ele decidiu tirar sangue frio a vida do seu próprio filho. Porque o filho descobriu o seu segredo. O Mark, ele foi condenado a 48 anos de prisão. E o restante, ninguém mais sabe, por enquanto. Pelo menos, eu não sei ainda. E agora, vamos parar pra pensar. Sério, onde é que as coisas vão parar, mano? Primeiro, que o pai era bem bizarro. Só que, mano, isso não era motivo de tirar a vida do filho, mano. O filho descobriu. Pô, tenta conversar. Falar, pô, não. Pra você é zoado, mas pra mim é bom. Sei lá, mano. Por mais que ele tava comendo merda, sei lá, velho. Faltou essa conversa de pai e filho. Porque só tinha desconfiança, tá ligado? E que pena. Que pena do garotinho, do Dylan. Ele foi tentar confrontar o pai, por causa que ele dava bronca no seu irmão, tá ligado? O cara foi irmão, foi bravo, tá ligado? Foi massa. E, sei lá, velho. Bizarro. Bizarro. É bizarro. Foi, foi... Esse é o caso de hoje. Vocês podem ver aqui o cenário. Ele tá um pouco diferente. Na câmera, pode ser que tenha passado alguns bichos. Juro, eu tô no meio do mato. São exatas... Meia-noite, eu acho. Acho que são meia-noite. E é isso, mano. Conteúdo aqui, ó. Gravar, vamos dar ali, mano. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, o seu contador de casos da internet. Eu esqueci meu óculos, mas é isso aí, cês tão ligado, mano. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, pra, mano, me ajudar a chegar a um milhão de inscritos, porque tá demorando demais. E também de compartilhar esse vídeo com alguma pessoa, mano. Porque, pô, é um caso que tem que ser compartilhado. A pessoa fala, tipo, mano, que bizarro. E é isso. Valeu, falei nóis. Até a próxima e fui. E quando eu falo, eu não tô zoando, ó. Aqui, ó. Onde é que eu tô lendo o meu roteiro? Ali, ó. Só mato. Luz. E é isso aí, velho. Tchau. Fui. Beijo. Tô zoando, porque tá calor. E tava chovendo. Tchau. Tchau. Tchau.